Uma oportunidade para os estudantes conhecerem melhor o interior do país. O projeto Rondon do governo federal tem inscrições abertas até 21 de março. Na PUC, onde centenas de jovens pretendem participar do programa, a repórter Anália Bart traz outras informações. No ano passado, um grupo de estudantes brasileiros participou do projeto Rondon no município de São Bento do Tocantins. A Helena, que estuda psicologia aqui na PUC, em Porto Alegre, foi uma das participantes. Como é que foi esse processo, essa experiência para ti? É uma experiência realmente inesquecível. Como diz o próprio projeto Rondon, é uma experiência de Brasil. A gente consegue trazer um pouquinho do que a gente aprende na universidade, consegue contextualizar na nossa realidade e que muitas vezes a gente não tem esse contato. A gente foi lá para o Tocantins, foi uma cidade bem pequenininha e, enfim, desenvolvemos várias atividades relacionadas à educação, direitos humanos, saúde. E acredito que, além de a gente conseguir levar um pouquinho desse conhecimento, a gente trouxe muito mais, assim, a troca com a comunidade é realmente incrível. O tipo de troca é essa? Uma das coisas que mais nós fazemos e beneficiamos as comunidades é trabalhar com os seus valores culturais, que são riquíssimos. Imagina, no Tocantins tem tipos de festividades que aqui nós não temos, que os alunos vão lá, observam, fazem um confronto com os nossos e alimentam alguma melhora deles lá. Isso é fantástico. O aluno vem de lá mais maduro. O resultado dessa experiência é benéfica para o aluno e para a universidade. Porto Alegre cedia hoje a 30ª edição da EduExpo. Diretores e representantes de algumas instituições de ensino de vários países estarão apresentando e negociando diretamente com os estudantes e profissionais programas de intercâmbio em diferentes áreas, além de cursos e bolsas de estudos. As inscrições são gratuitas pelo site da feira. O evento tem entrada franca e ocorre no Barra Shopping Sul das 4 da tarde até as 9 da noite.